Oba! E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Luanzito e estamos de novo no canal Galaxine. E dessa vez a gente vai ver Fantasme. É uma das minhas músicas prediletas do Sonic. Eu acho bem interessante toda essa ideia dele brabão, depois brabinho, lutando contra toda a brabitude. Enfim, mano, o nome é Fantasme. É o flatway do mod Shells Nightmare. E é mais um vídeo da Galaxine. Atualmente ele tem 56 mil visualizações e ela escreveu o seguinte sobre esse vídeo. Essa música, com certeza, é uma das mais difíceis que já fiz por causa da pressão psicológica que eu tinha com ela. Desde a estreia da versão que fiz junto com o Blue na Funk Mix 3, eu estava mal com o resultado por não achar que fiz o suficiente. Me remoi muito tempo por isso e foi realmente incômodo. Não sei se fica claro, mas sou muito insegura com a minha voz pro Sonic e até mesmo pro Flatway às vezes. Eu não contentei até refazer essa música de novo e de novo e de novo e de novo, até aceitar o resultado. E ele é esse. Amei ter feito a collab junto com o Blue. Meu Fufus perfeito amigo incrível amorzinho, mas eu precisava enfrentar esse fantasma sozinha. Estou muito feliz por ter conseguido. Eu preciso terminar a Sonic Season e tirar Fantasme da lista me deixar muito aliviada. Sério mesmo. Então é isso, mano. Ela quis já fazer essa versão, porque na Funk Mix parece que ela se cobrou muito. E bora ver qual é o trabalho que ela fez agora. Ela fez sozinha. Bora conferir. Vamos com tudo. Mas a gente não esquece, molecada. Se você curte meu Jacks, Galaxine, eu custo de roupa, edição zoeira, tudo isso mais um pouco. Se inscreve aí agora. A grande seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal da Galaxine. Ela é incrível. Bora com tudo. Fantasme pra vocês. Partiu! Ninguém viu! Saudades da Galaxine, mano. Olha no meu rosto e diga Me diga, você acha que nada pode Graba, like, nunca vou desabondar Eu queria e faria qualquer coisa Corro até pra me quebrar Só que eu sinto a presença De um fantasma Cara, me encarar É que ele estrega em meu rosto Sua vontade de matar É um monstro só que dói pensar Que vem de mim Ele sempre passa limites Pra quebrar minha mente Em casa do que me afastar De quem ama e me oprimir Num combate contra a vontade Essa verdade não seria minha soma Imaginar que conseguiria ser Ele nem tá Se viu em mim Ele não manda Seis a saia da minha cabeça Eu não sou assim Já chega Brabo, hein? Ele tá falando Já que tá vindo Que tem um negócio na cabeça dele Que ele tá ficando totoca E virou, mano Virou, vamos ver Ah, eu tô no seu lugar Você é fraco Caraca Caraca, mano Brabo Acabou tua paz Estranou tua cabeça E ele debocha, tá? Eu vejo Eu sei de pra possessão Corre, Oris, corre Corre, Oris, corre Caraca É vilão de patroa Com exceção na morte Eita Estranou Nossa Nossa Eu me tornei o que eu mais temei Para um simples mudão Do longe da sua causa Esse planeta em dê-me Só Eu sou verme Eu sou verme Eu sou verme Eu esconde por dentro Eu esconde por dentro Eu esconde por dentro Eu esconde por dentro Por isso Corajoso Eu sou com o meu medo Nossa Pô, tá maneiro demais Mas que isso, mano Muito bom, muito bom Muito, muito bom Eu não lembro da versão do Funk Mix Mas Ela caprichou, mano Durante a música Voa de maneira incrível Inclusive, olha quanto vídeo tem aqui pra ver Funk Mix Do Blue E Chaos Super indico, hein Já reagiu os dois, inclusive Bom, rapaziada Achei muito bom A maneira que ela botou esse Embate Dos dois Sonics, né Do Flathway E do normal E lutando contra Ele querendo lutar até o final Porque ele não vai desistir E eu debochando, mano Falando que tava tudo dentro dele Ele tava lascado E que agora É ter a culpa de De tá maluco A desempenha do caos E botar todo mundo pra jogar no Vasco, né Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Fantasma E só falta Pray agora, hein Se vocês começarem a rezar O pai vai trazer Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu E fui E fui Woo E pernouco Muito obrigado a todos E aí E aí É